No Vale do Aço, a polícia procura por um homem suspeito de cometer violência sexual contra uma criança de 4 anos. Olha aí. O crime foi descoberto na escola da criança, que fica na região central de Patinga. O suspeito é namorado da mãe da menina. Volta lá, equipe, deixa eu ler de novo isso aqui, eu tô querendo entender esse negócio aqui. No Vale do Aço, a polícia procura por um homem suspeito de cometer violência sexual contra uma criança de 4 anos. O crime foi descoberto na escola da criança, que fica na região central de Patinga. O suspeito desse crime contra a criança de 4 anos é o namorado da mãe da menina. Ah, que notícia é essa, Gisele? Nico, como é difícil falar deste boletim de ocorrência e outros tantos semelhantes a este. A menina tem 4 anos de idade. Os funcionários da escola infantil, onde ela vai todos os dias, né, ela frequenta todos os dias, é que descobriram esta situação. Foi na hora do banho, a menina se queixou de dores nas partes íntimas e quando os funcionários viram, havia sinais de abuso sexual. E a menina, inclusive, ela relatou tudo o que aconteceu, que foi o namorado da mãe quem teria introduzido os dedos nela. Ela ainda até gesticulou a forma que o homem fez para poder abusar dela. É uma situação difícil da gente falar aqui, Nico, porque tem tantos detalhes no boletim de ocorrência que eu me limito a falar exatamente como eu estou falando agora. Essa menina disse que este namorado da mãe, ele disse que seria tudo uma brincadeira, que ela não ia sentir dores, mas não foi o que aconteceu. Essa menina chegou chorando na escola, dizendo que estava com muitas dores e aí quando os funcionários foram ver, chamaram o Conselho Tutelar, a Polícia Militar. Essa menina foi levada para o hospital municipal daqui de Patinga em um primeiro momento e depois ela foi transferida para o hospital Márcio Cunha de Patinga. A médica que atendeu essa menina constatou que houve rompimento do imen, porém ela não soube dizer se esse rompimento aconteceu recentemente ou se aconteceu em uma outra situação. Nico, nossa, é muito triste a gente estar falando disso aqui, lamentável. Essa história dessa menina, Nico, ela já é um pouco antiga. Há quatro anos atrás, mais ou menos, essa menina foi vítima de maus tratos, inclusive o homem que agrediu essa menina à ocasião, ele está foragido da polícia. A mãe dessa criança perdeu a guarda dela, a guarda por todas as situações de maus tratos que a menina havia passado enquanto ainda era recém-nascida, foi entregue para a avó paterna da menina. E então, essa criança vive essa situação, não se sabe nem se esses episódios de abuso, de estupro, como que é a frequência disso. Tudo que se sabe é que essa mãe, ela pega essa criança todas as quartas-feiras, que é o que foi definido quando foi dada a guarda à avó paterna. E essa mãe só tem um dia para poder ver essa filha. A polícia foi até essa mãe, ela não esboçou muita reação em relação ao que havia acontecido à filha. E a polícia disse, forneceu o endereço do namorado, mas a polícia não encontrou por este suspeito, que ainda está sendo procurado. Nico? Tristinho. Tristinho. Às vezes a família vai falar assim, não, não vai para a casa dos outros, já ouviu essa expressão? Vai para a casa dos outros. Subentende-se que é na casa do terceiro que está o perigo, né? Mas, pelo relato que a Gisele trouxe aí, o perigo está muito mais próximo do que a gente pode imaginar, né? Cabe sempre a orientação, as famílias para cuidar dos filhos, né? Dos netos, das crianças. Porque a maldade que está na cabeça do outro, não dá para compreender. Aí eu fico aqui diante disso aqui, vendo a Gisele narrar ali, toda emocionada, sentida. Não tendo nem estômago para entrar nos detalhes da ocorrência e também respeitosamente na equipe. Que bom que ela não entrou em detalhes da ocorrência, né? Que bom. Até onde ela foi, já foi o suficiente para a gente ficar bastante indignado, né? Indignado. Indignado. Revoltado. Aí eu vejo aqui a minha equipe toda em silêncio aqui. Não tem ninguém falando nada. A câmera diz tudo ali cabisbaixo, porque é pai de criança. Quantos anos tem sua criança? Cinco anos. Meu neto tem dois anos e vai fazer dois anos e sete meses. A gente não sabe onde a gente vai parar, né? É muito triste ver isso. Muito triste, muito triste. E o que vem na mente da gente, assim, a vontade de falar tanta coisa, mas falar vai adiantar o que também, né? Meu Deus do céu. Que maldade. Que maldade. Que ser humaninho. Esquisito. Que exemplar ruim de ser humano, né? Mas é isso aí. Isso é vida real, tá? Isso não é ficção, não. Isso aconteceu. Aí pode estar acontecendo perto da gente também. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho nas nossas crianças. Conversar, argumentar. Dar a liberdade para a criança falar. Menino, cala a boca. Não, não, não. Deixa o menino falar. Deixa se expressar. Fala à vontade. Pode falar. Eu tenho uma raiva para quando eu estou na igreja. Tem uma criança brincando lá e as pessoas ficam olhando com a cara feia para a criança dentro da igreja. Criança é criança. Deixa a criança quieta. Para de tolir a criança, de de expressar. A criança já tem um vocabulário curto. Como que uma criança de 4 anos vai acionar a mãe ou alguém para falar que está sofrendo uma violência? Ela nem sabe o que é isso. Aí lá na escola, as professoras são bem treinadas. É, as professoras que ganham mal. As professoras que ganham mal. O ensino nesse país que é jogado lá para as valas. Aí as professoras habilitadas vão lá e olham para ter um negócio aqui. Primeira providência, chamar o conselho tutelar. Ministério Público, chama a polícia, chama todo mundo. Vai averiguar o que está acontecendo. Agora, imagina as professoras e a polícia escutando aquele enredo e tendo que fazer a ocorrência. Porque o policial é pai. É tio. Olha ali. Ah, sabe.